olhe valente com mais um vídeo aqui nesse canal hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma emenda na parede como você está fazendo essa emenda sem precisar fazer ferro cabelo sem chá piscar sem precisar fazer um pilar nunca mais vai trincar suas emendas de parede pode ser feito em qualquer tipo de emenda para você que não é inscrito no canal se inscreva no canal clica no Sininho opção todas para receber todos os vídeos que posso ter primeira mão nesse canal para aumentar seus conhecimentos e tirar suas dúvidas o canal é aqui aqui é o canal Bora para o vídeo é bom pessoal aqui é o seguinte já tá vendo essa técnica que eu tô usando aqui ó você vai precisar da espuma expansiva né chacoalha bem o frasco e preencha com espuma expansiva aqui está o segredo o segredo é espuma expansiva como eu já mostrei no vídeo para tirar trinca dá para você usar nas emendas da parede muito eficiente nunca mais vai trincar tua parede beleza tô mostrando para vocês aqui fica com nós até o final do vídeo que eu vou estar mostrando ele acabado vou estar rebocando essa parede aqui para vocês verem como que vai ficar então acompanha nós até o final aí mas o segredo já tá sendo revelado que é a espuma expansiva muito eficiente a espuma expansiva é bom pessoal veja aí ó depois de um dia que eu deixei secando agora eu vou tá cortando a espuma aqui também né aqui também foi a mesma coisa a espuma lá lá abre então funciona como ela expande a espuma então ela faz a fixação das paredes beleza e não deixa mais trabalhar não tá cortando vou tá rebocando aqui aqui para finalizar para vocês vai mostrar para vocês como que é ok vamos tá batendo a massa que já revoquei aqui ó rebocamos para trás aqui outro lado lá que tava igual esse daqui eu já bati massa em cima vou tá batendo massa aqui só para mostrar para vocês aí e como que faz na verdade não tem segredo é só bater massa conforme estivesse rebocando mesmo e assim que acabar esse pedacinho aqui eu já mostro para vocês aí terminemos de rebocar aqui ó agora aqui secando não tem mais trinca beleza pessoal então tá aí mais uma dica para quem quiser tá colando as paredes para não ficar precisando fazer ferro cabelo nesse caso que não dava para fazer por causa do poste tem um cachorro aqui sempre quando começa o fio deixa um jóia para nós aí Deus que abençoe a todos até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.